Esse é o tipo de conteúdo que você deve publicar nas suas mídias sociais para captar clientes na engenharia civil, ou seja, pessoas que têm interesse em contratar o seu serviço como engenheiro civil. Existe uma técnica que você consegue atrair exatamente o público-alvo, pessoas que estão interessadas em contratar serviços como o seu. Por exemplo, dicas para economizar na sua reforma. Um outro exemplo, as pastilhas do seu prédio estão descolando, veja aqui o que fazer. Um outro modelo, como contratar a mão de obra para a sua obra. Vamos seguindo, os primeiros passos para quem quer construir a sua casa. E por fim, um outro exemplo, as cinco coisas que você precisa saber antes de contratar o projeto da sua casa. Como você pode verificar, esse tipo de conteúdo atrai exatamente o seu público-alvo, porque você está sendo específico, você está falando exatamente de uma necessidade que o seu cliente tem, e isso vai chamar a atenção dele e vai fazer com que ele entre em contato com você para que você possa oferecer a sua proposta, o seu orçamento de obras referente ao serviço que você oferece. Se você gostaria de aprender novas técnicas de captação de clientes como essa, nós temos um material muito completo que vai te ajudar com essa parte. Para você acessar esse material, o link está na nossa bio. E aí 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 E aí